Olá, meus amigos, eu queria trazer para você hoje aqui, para vocês, claro, todos vocês, algumas ideias sobre autocontrole e força de vontade. Será que a força de vontade consegue eliminar um desejo compulsivo de usar cocaína ou maconha ou chocolate ou qualquer outro alimento, né, ou líquido, enfim? Será que a força de vontade consegue eliminar um vício em jogo, por exemplo, ou de pornografia, ou de trabalhar compulsivamente, sexo compulsivo, enfim? Existe uma diferença entre força de vontade e boa vontade. Ambas dependem de você. A força de vontade, né, ela age para modificar um hábito, uma compulsão, um desejo, uma fissura, né, uma obsessão de fora para fora. Eu me esforço, eu cerro os dentes e digo, não, não vou fazer isso, ou não vou usar isso. E eu fico nessa luta entre o impulso e a tentativa de autocontrole. A outra, a boa vontade, também existe com o fim de produzir uma mudança comportamental. Só que ela indica a postura de eu crer que o máximo que eu posso fazer é ter boa vontade e esperar em Deus. Um Deus, né, um poder superior que eu chamo de Deus, o Criador do Universo, né, que é fora de mim mesmo, um poder positivo que fará em mim, fará por mim o que sozinho eu não consigo fazer. Isso é boa vontade. Então, essa boa vontade me faz acreditar de que existe um poder que pode me mudar de dentro para fora. Claro que a força de vontade é importante para muita coisa na vida, né, para exercitarmos o nosso crescimento pessoal e para enfrentar algumas dificuldades. Mas ela não tem o poder de me mudar interiormente, na raiz do meu ser, eliminando aquilo que produz um comportamento desagradável, mal adaptado, destrutivo para mim e para os outros ao redor de mim. Na Bíblia, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, e dos versículos 16 até o 23, eu vou ler aqui numa linguagem moderna, eu vou repetir Gálatas 5, de 16 a 23. Lá diz assim, numa linguagem atual, Assim eu aconselho vocês a viverem de acordo com a sua nova vida no Espírito Santo. Assim vocês não mais estarão fazendo o que a sua natureza pecaminosa anseia. A velha natureza pecaminosa ama fazer o que é mal, justamente o que é oposto do que o Espírito Santo quer. E o Espírito nos dá, o Espírito Santo nos dá desejos que são opostos àquilo que a natureza pecaminosa deseja. Essas duas forças estão constantemente lutando, cada uma, e suas escolhas nunca estão livres desse conflito. Mas quando vocês são dirigidos pelo Espírito Santo, vocês não mais são sujeitos à lei. Quando vocês seguem os desejos de sua natureza pecaminosa, suas vidas produziram os seguintes maus resultados. E Paulo lista ali, né? Imoralidade sexual, pensamentos impuros, avidez por prazeres luxuriosos, idolatria, participação em atividades demoníacas, demoníacas, hostilidade, brigas, ciúmes, explosões de raiva, ambição egoísta, divisões, o sentimento de que cada um está errado, exceto aqueles do seu pequeno grupo, vaidade, bebedices, orgias e outros tipos de pecados. Deixa-me dizer novamente, como fiz antes, que Paulo está falando aqui, né? que ninguém, vivendo esse tipo de vida, herdará o reino de Deus. Mas quando o Espírito Santo, continua ele dizendo lá em Gálatas 5, 16 a 23, mas quando o Espírito Santo controla nossas vidas, ele produzirá essa espécie de fruto em nós, amor, alegria, paz, paciência, generosidade, bondade, fé, amabilidade e autocontrole ou domínio próprio. Aqui não há, diz Paulo, nenhum conflito com a lei. Então, a recuperação, todos nós precisamos estar numa recuperação ao longo da vida, a recuperação dos danos espirituais, pela entrada do pecado em nosso ser, recuperação de traumas do passado, enfim, situações que talvez tenham machucado a nós lá na infância, na adolescência e tal. Então, a recuperação é um processo de vencermos os efeitos negativos de nossa educação ou criação. Em sua essência, a recuperação é uma atividade espiritual. É o processo de você se tornar uma pessoa completa, que se relaciona consigo mesmo, com os outros e com Deus, de uma forma cada vez melhor, mais afetiva, mais autoprotetora, não invasiva e não deixando ser invadida. Aprende-se nesse processo a se voltar para Deus, o Criador do Universo, conforme eu creio, vendo esse Deus como uma pessoa cuidadosa, compassiva, como Ele realmente é. Recuperação envolve o ser todo, o físico, o emocional, o comportamental, o social, o espiritual. É um processo para a vida toda. Na recuperação, seguimos tendo que lidar com memórias dolorosas, batalhar contra tendências compulsivas, liberar nossa raiva, talvez congelada. Parece que nunca chegamos ao fim da recuperação, porque sempre temos nossas tendências destrutivas, pecaminosas e crenças distorcidas sobre Deus, que precisam de mudanças. Jesus disse lá no Evangelho de João, no capítulo 17, que a vida eterna é conhecer Deus. Interessante. O conhecimento que produz uma profunda e eterna paz interior. Quanto mais você conhece Deus como Deus bondoso, compassivo, construtivo, perdoador, que aceita como você é, como é que você vai abandoná-lo? Estando em recuperação, aprendemos quais são as nossas deficiências. Então, trabalhamos para nos tornar o mais funcional quanto possível. Usamos as ferramentas que precisamos, tais como bons livros, aconselhamento, grupo de ajuda mútua, oração, meditação nas escrituras, ajudar aos que sofrem, para então nos manter resistentes diante dos estresses da vida. Concedemos na recuperação a nós mesmos o tempo e o espaço para trabalhar nessa própria recuperação e compreendemos que Deus concede esse tempo e o espaço para a gente conseguir ir melhorando. Você, então, dá prioridade à sua recuperação, ao que tem que ver com ela, porque você entende que isso é vital. Nós adoraríamos ter autocontrole em todas as coisas, porém, tentar obter isso dentro de nós mesmos pode fazer com que isso se torne uma coisa muito obsessiva na nossa mente quanto a algum vício, alguma compulsão qualquer que a pessoa já tenha. Quanto mais tentamos agarrar o autocontrole dessa maneira, mais parece que ele nos escapa. De acordo com o apóstolo Pedro, o autocontrole é um passo em meio a uma larga progressão. Ele diz lá em 2 Pedro 1, de 2 a 9, possa Deus abençoar vocês com seu favor e maravilhosa paz na medida em que vocês conheçam Jesus, nosso Deus e Senhor, mais e mais. E segue Pedro dizendo, na medida em que conhecemos melhor a Jesus, seu divino poder nos dá tudo o que precisamos para viver uma vida piedosa. Ele nos tem chamado a receber a sua própria glória e bondade e através do mesmo imenso poder ele nos tem dado todas as suas ricas e maravilhosas promessas. Ele tem prometido que vocês escaparão da decadência ao nosso redor causada por maus desejos e que você compartilhará da sua divina natureza. Assim, faça esforços para aplicar os benefícios dessas promessas para suas vidas. Então, sua fé produzirá uma vida de excelência moral. Uma vida de excelência moral conduz ao melhor conhecimento de Deus. Conhecendo Deus conduz a autocontrole. O autocontrole conduz a paciente e persistência e a persistência conduz à piedade. A piedade conduz ao amor pelos outros cristãos, pelas outras pessoas. Finalmente, finalmente você crescerá para ter genuíno amor por todos. Então, autocontrole é algo que vem na medida em que crescemos perto de Deus. Na medida em que damos um passo de cada vez, um dia de cada vez. Então, Deus nos dará o seu próprio caráter, incluindo o autocontrole ou o domínio próprio. O autocontrole não é força de vontade. Não é alguma coisa que conseguimos pelo serrar os dentes e forçar a nós mesmos para, não, somente diga não. Autocontrole é chamado pela Bíblia de um fruto. Um fruto não surge instantaneamente numa árvore. Na medida em que a árvore cresce e as estações passam, o fruto se desenvolve naturalmente. Na medida em que continuamos a seguir a orientação de Deus, dando um passo de cada vez, nosso autocontrole gradualmente crescerá. Nossa tarefa, então, é permanecer conectado com Deus. E é o trabalho do Espírito Santo produzir o fruto do autocontrole na nossa vida. Então, conecte-se com Deus, um dia de cada vez, todos os dias, várias vezes ao dia, pedindo autocontrole naquilo que você está precisando. Do seu temperamento, de algum vício, de alguma compulsão. E ele vai te dando essa capacitação porque ele prometeu fazer isso àquele que busca. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Esse vídeo fica disponível uma semana aí para vocês. Depois vai para dentro da comunidade, claramente. Até mais.